500 policiais mobilizados em todo o país, quase 670 mil veículos fiscalizados, 18 toneladas de maconha apreendidas e 3 mil pessoas presas. Esses são alguns dos números da Operação Lábaro, que há 45 dias realiza uma ofensiva dos órgãos de segurança contra o crime organizado. 500 homens da Polícia Rodoviária Federal estão atuando nas cinco regiões do país, orientados por órgãos de inteligência para combater o crime. A ideia da Operação Lábaro é reduzir o tráfico de armas e drogas que alimentam o crime organizado, além de prevenir e reprimir as condutas que mais provocam mortes e lesões no trânsito, como dirigir sobre efeito de álcool, ultrapassagem perigosa e o uso do celular ao volante. A Operação Lábaro passa pelo pressuposto da necessidade de concentração com inteligência em determinadas vias, claro que isso com mobilidade, porque essa atividade é extremamente dinâmica. Em 45 dias de operação, quase 670 mil veículos foram abordados, 598 mil pessoas foram fiscalizadas, o que resultou na apreensão de mais de 18 toneladas de maconha, cerca de 2 toneladas de cocaína e quase 11 milhões de maços de cigarros. Foram apreendidas 155 armas e mais de 10 mil unidades de munições. Além disso, cerca de 3 mil pessoas foram presas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o maior número de apreensões foi em Mato Grosso do Sul, por ser uma região de fronteira e o Rio de Janeiro, por ser o maior mercado consumidor de drogas. Nós temos 500 servidores que saem da rotina de trabalho e são direcionados para uma atuação previamente planejada, com informações de inteligência não só da PRF, mas das agências parceiras, dentro desse formato de integração e aí o planejamento focado para atuar em todas as regiões do país.